Então, meu, muito obrigado. Quero agradecer a minha voz-aula, 99 anos de idade, que foi votar, prestigiar a nossa eleição e está aqui conosco hoje comemorando esse momento importante. Em nome da minha voz-aula, com 99 anos de idade, quero saudar e agradecer a todas as famílias, aos familiares, a família Miranda, a família França, a família Ribeiro, essas pessoas que me apoiaram durante esse processo eleitoral. Muito obrigado a todos, minha avó. Deus abençoe a senhora ricamente. Se Deus quiser, ano que vem, estaremos aqui comemorando os 100 anos da minha voz-aula. Então, cheguei para cá para o barracão, vamos dançar forró com o Rubens da Bahia e vamos curtir esse momento bacana. Mais uma vez, muito obrigado, como o meu pai deu o nome ao nosso lembra, com Deus e o povo, vem Miranda de novo. Então, vamos agradecer em forma de diversão, atração dos amigos, essa festa linda que acontece aqui hoje. Muito obrigado.